Antes das criações da Naya estrearem na São Paulo Fashion Week através de vídeo, foi muito trabalho no desenvolvimento do desenho artístico. Depois, no técnico já digitalizado, a marca goiana de moda autoral afroafetiva segue um conceito com peças para a mulher real. Traz uma cultura afro-brasileira e pensa também nessa mulher real que é de um corpo curvilíneo, que é um corpo que não é 36. Essa mulher que a gente vê na rua, essa mulher que a gente transita, é um corpo que é de curvas. Então, como abrilhantar o corpo de uma mulher brasileira real? A estreia foi no último dia 24 de junho. A inspiração, o fogo e a transformação dele, também com barro, cobre e acessórios. O desenvolvimento de estampas e texturas exclusivas também contribuíram para que ela se destacasse junto de oito estilistas do país escolhidos para ter a marca impulsionada. O projeto Sankofa trouxe até o São Paulo Fashion Week oito marcas de estilistas racializados de Brasil e nós somos uma delas. A marca da Naya existe há 10 anos. A coleção de inverno de 30 peças fez com que ela fosse a primeira estilista de Goiás a entrar na São Paulo Fashion Week. Dessa vez foi feito um fashion filme, mas ela já trabalha na próxima coleção. Serão aproximadamente 50 peças e a expectativa é de que em novembro essas peças sejam demonstradas na passarela. A gente espera que em novembro o maior número da população esteja vacinado e que o evento consiga ser físico para a gente pisar na passarela realmente, para a gente ter a dona Val, que é a nossa costureira, que está há 10 anos com a gente, Washington, toda a nossa equipe junto, estreando, pisando na passarela e demarcando a potencialidade que é a moda goiana.